O Botafogo vai em busca da segunda vitória no Brasileiro da Série C, domingo às 4 da tarde contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa em Erechim. A TV Botafogo transmitirá ao vivo e exclusivo a partida através do site botafogosp.com.br. Ipiranga, Botafogo é o tricolor na Série C do Brasileiro na tela da TV Botafogo. A transmissão da TV Botafogo é um oferecimento de Conselho Deliberativo do Botafogo, Botafogo Centenário, A Farmacêutica, Via Aérea Balonismo, Brandane Motopeças e Náutica, Boutique Dirceu, Cassola Distribuidora, Impacto Centro Automotivo, Loja 3, Avenida Dom Pedro I.